Você ainda comete o erro de me pedir beijos, me pedir abraços, mesmo separados Agir por impulso, sabe o que é errado, esquece o nosso amor já deu Cê tá dificultando as coisas, não dê espaço pro meu coração Ele leva tempo pra aprender que já não vai mais bater por você Então não deixe essa carência confundir seu sentimento Fique e não consegue se afastar por muito tempo Mas pra quem já viveu algo tão diferente, ser amigo não serve pra gente E amizade é pra quem nunca dormiu junto, pra quem nunca dividiu o mundo Pra quem nunca se beijou, nem fez amor, pra quem nunca se esquentou no mesmo cobertor E amizade é pra quem nunca dormiu junto, pra quem nunca dividiu o mundo Vai ser melhor, eu sei, pra gente se afastar de vez Não existe amizade de ex, não existe amizade de ex Então não deixe essa carência confundir seu sentimento E que não consegue se afastar por muito tempo, pra quem nunca dividiu o mundo, pra quem nunca se beijou, nem fez amor, pra quem nunca se esquentou no mesmo cobertor E amizade é pra quem nunca dormiu junto Pra quem nunca dividiu o mundo Se é melhor eu sei Pra gente se avançar de vez de o quê? Não existe amizade de ex Não existe amizade de ex Não existe amizade de ex Não existe amizade de ex